Pessoal, chega a ser patético o que está acontecendo aqui em Brasília. Deputados e senadores bolsonaristas estão obstruindo a pauta, não querem deixar a gente votar nada aqui, porque, segundo eles, tem uma ameaça à democracia. O Supremo Tribunal Federal, com ativismo judicial, está entrando, está tirando prerrogativas do poder legislativo. Primeiro, esse pessoal falar de democracia, eles tentaram dar um golpe de Estado, vão ser julgados por isso, pelo 8 de janeiro, pela prática do Bolsonaro, que sempre foi defesa da ditadura. Então, primeiro, eles têm que lavar a boca para falar de democracia. Agora, é interessante quando eles começam essa guerra contra o Supremo. Ativismo judicial, olha, eles ficam calados quando ministros indicados pelo Bolsonaro decidem, monocraticamente, por exemplo, agora fizeram isso na CPMI de 8 de janeiro, sobre o Silvinei, que era aquele diretor da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, o ministro, monocraticamente, decidiu que não pode quebrar o sigilo do Silvinei. Aí, eles ficam calados. A questão não é essa, pessoal. A questão é outra. Eles começaram esse embate com o Supremo, porque eles estão preocupados com o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, com a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro já está inelegível pelo TSE. Só que ele vai ser julgado. Tem a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que é devastadora. Ele vai ser julgado pelo roubo das joias. Não só roubo, pela venda, pela apropriação do dinheiro. Tem um outro inquérito também, que é um inquérito sobre corrupção, desvio de dinheiro de cartão corporativo para pagar as contas da família Bolsonaro. Está tudo comprovado. Dinheiro na conta da Michele Bolsonaro. E tem mais, pessoal. Tem muito deputado e senador com medo também do julgamento sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Eles sabem que muitos deputados e senadores participaram como financiadores e como autores intelectuais. Então, eu queria que você me ajudasse divulgando esse vídeo, compartilhando esse vídeo. Porque nós temos uma disputa aqui em Brasília, na Câmara e no Senado, mas eles vendem essa narrativa falsa contra o Supremo. Olha o que eu estou falando, pessoal. O que está por trás disso é o medo da prisão. Eles estão querendo se antecipar, querendo criar uma crise para ver se salvam a pele do Bolsonaro e a pele deles. Olha, nós vamos continuar com a nossa luta. Ajude a compartilhar esse vídeo. Bolsonaro e essa quadrilha têm que pagar pelos crimes que cometeram. E aí E aí E aí